Bom dia, bom dia família GCP Internacional, Caporcau Ilha, na terra do Tio Samba, botando pressão. Vou filmar pra vocês aqui o Volvo novo, aqui pros amantes do Volvo. Aí, do TJ, do Vaqueiro, do Tete, do todo mundo aí em GCP Internacional. A diferença do 860 por 760. Vou passar aqui pro cara, não vou ficar filmando, ó. Esse aqui é o 760, repara o vidro dele ali, a janela dele, olha, mais estreitinho. Olha o 800 aí, gente. A janela mais larga, tá vendo? A janela aqui, ó. Olha, que empadradona. Olha aqui. Viu aí, pessoal? A diferença do 860 que é esse por 760 que é esse, tá vendo? Amantes do Volvo aí, tamo junto. Tô ali amparado ali, gente. Amantes do Volvo aí, do Vaqueiro, do TJ, do Rock, do Douglas, do Teté, que ama Volvo. Já esqueceu como é que dirige Scania, do Teté. Abração aí pra todo mundo aí de AZ aí, sem restrições, galera. Até mais, tamo junto. Falou, tchau, tchau.